Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, um post-channel semanal sobre gênero equipacional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Leandro, hoje a gente vai falar de um tema bem técnico, ele é difícil de fugir, não deixar de técnico, mas a gente vai dar uma aprofundada nele em vários pontos, desde como funciona até porque tem algumas especificações. A gente vai falar de filtros, resinas e outros materiais de preenchimento. Ah, então nós vamos falar de amostradores, para a galera saber as diferenças aí. Legal, legal. A gente vai falar já da parte bem específica do amostrador, agora sim, saber como funciona e o que está lá dentro também e diferenciar eles, porque não é só por pegar um tubo ou por não pegar um cassete que achar que vai sempre dar certo. Algumas vezes tem opções que dão certo, mas na maioria dos casos dá muito errado. E isso é uma coisa que eu sempre achei interessante quando eu entrei aqui na Analytics, porque a gente não... Às vezes na faculdade a gente não vê muita coisa, de coisas do trabalho, de gênero equipacional. E quando a gente veio aqui, a gente chegou vendo vários amostradores diferentes e cada um muito específico. Então, a gente pode começar a falar disso antes. Como que funcionam esses amostradores? Legal, né? Nós que somos químicos aqui, às vezes... Às vezes não, cara. Você falou que a gente não viu quase nada na faculdade. Eu lembro só de uma matéria lá que... A gente viu lá quando... Depois que correu um acidente lá no DQ, que chamava a segurança do trabalho. Aí o pessoal estava falando como usar máscara, um negócio muito louco lá. Foi a Clésia que deu, não sei se você lembra disso. Mas só depois que deu o acidente lá também que teve alguma coisa. Mas realmente a gente não aprende nada disso na faculdade. E aí você é um pouco até da minha história aí, né? Que tem aquele primeiro podcast que a gente gravou. Mas, cara, o pessoal pensa que por a gente ser químico, reconhecer e avaliar riscos químicos é fácil por causa disso. Não, né? O negócio não é saber química. O negócio é saber higiene ocupacional. Então, esse é o grande segredo aí para a área de higiene ocupacional. Em relação aos amostradores, então, a grande variedade ocorre porque existem vários tipos de substâncias químicas, né? Então, cada uma vai ter um tipo de interação, um tipo de processo analítico, né? Dentro do laboratório, que vão ser específicos e melhores variando o amostrador. Então, assim, vamos colocar aqui que o tubo mais utilizado que tem, cerca de mais de 80% das análises é feita com ele, é o tubo de carvão. Então, ele é um tubo de amplo espectro e tal, ele coleta bem várias substâncias. Mas tem umas que não coleta bem. Aí é afinidade química, né? A gente tem um processo ali em que esses contaminantes têm que interagir com essa resina ali dentro para ficar retido. Outros tubos, outras substâncias não ficam retidas ali bem. Então, aí você tem que usar outros materiais que vão servir para isso, né? Então, às vezes, é por meio de reação química e etc. E quando a gente vai para os filtros, né? Existem os filtros mecânicos mesmo, que são os de poeira para parar. Poeira respirável, poeira total, sílica, etc. Que são os filtros de PVC. E por serem análises de gravimetria, a gente precisa de um filtro que não absorva água durante o processo de pesagem. Então, tem que ser um material que é hidrorrepelente, né? Que não tem essa afinidade. Então, o PVC tem essa característica legal. Aí, quando você vai para os metais, você tem o filtro de celulose. Por quê? Quando a gente faz o processo de digestão, né? No laboratório, a celulose, por ser um material orgânico, ela é totalmente destruída, etc. Aí vão os outros tipos de filtro, como o filtro de fibra de vidro, teflon, quartzo. E isso vai depender da pureza que a gente precisa, do tipo de processo de análise de reagente. Por exemplo, o filtro de teflon, né? PPFE. Ele é um filtro que é utilizado, por exemplo, para análises de gravimetria e que tem que fazer extração. Por exemplo, fumo de asfalto, fumo de benzena, em que eu vou colocar um solvente ali e eu vou conseguir tirar tudo, mas o filtro vai ficar intacto, porque se eu usar um material que ele é dissolvido ou alguma coisa assim com filtro, eu perco o material, eu contamino minha amostra. Então, isso vai variar muito de agente para agente, do método em si, mas é mais por afinidade e a finalidade daquela análise, né? No final das contas. Leandro, e quando a gente vai fazer a coleta, pode ter algum risco de eu estar utilizando um filtro em que um dos agentes que está no meio ambiente vá causar uma interferência na minha coleta, uma interferência na minha amostragem? Um agente atrapalhar o outro durante a coleta? Isso é possível? Então, sim, Douglas. Principalmente nesses casos, né? Que quando a gente tem tubos que fazem ação para a reação química, né? Mas isso daí acaba que a gente, dentro do laboratório, isso acaba sendo separável, né? Então, não é tanto problema. Se a gente consegue fazer um setup de equipamento, uma configuração de equipamento para eliminar essas possíveis interferências que estão ali. O que pode acontecer é, durante essa amostragem, você diminuir a capacidade de coleta desse tubo ou desse amostrador, etc., porque você tem vários outros agentes que estão ali ocupando o espaço, né? Vamos colocar assim, está ali um tubo, ele consegue um cassete apenas uma quantidade finita de moléculas e material ali. Então, se ele está sendo ocupado por outro material, ele vai diminuir a capacidade de retenção dele, né? do agente proposto. Esse é o maior problema, geralmente. Porque em termos de análise, quando vai para o laboratório, tirando a parte de gravimetria, né? Que é só a pesagem, isso aí a gente consegue separar, na maioria dos casos, durante a análise. Então, é mais uma questão de tubo. O problema é que acontece, por exemplo, algumas análises como negro de fumo, análises de poeira vegetal, né? De grãos lá, cevada, aveia, e esqueci qual que é o outro. Mas, assim, ao se coletar esses agentes, você coleta tudo e qualquer particular que está no ambiente. E por ser uma análise só de pesagem, aí ele vai interferir no resultado final, porque a gente não separa isso no laboratório. Mas quando você vai para a análise de cromatografia, seja gasosa, de íons, ou cromatografia líquida, tende a não ser o problema. Mas pode ocorrer, como é de metais, terem problemas na análise de metais e também de íons aí. Por exemplo, quando você faz a análise de sulfeto de hidrogênio, qualquer composto de enxofre ali vai ser um interferente, que ele for coletado também. Porque na análise lá, a gente vai medir, vai ser o sulfato. Então, qualquer composto de enxofre que estiver ali, ele pode ser convertido a sulfato. E a gente vai medindo o equipamento de sulfato. Então, se eu for para a parte de, por exemplo, eu quero hidróxido de sódio em uma análise. Aí eu tenho outros compostos que tem sódio também no ambiente. Ao fazer essa análise, tudo que é sódio vai ser computado no resultado. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado aí, porque algumas análises não são totalmente específicas. Totalmente específicas. E é isso que pode ocorrer. Mas quando você vai para cromatografia gasosa, cromatografia de líquida, de alta performance, esses problemas tendem a acabar. Sílica cristalina, então, aí as outras poeiras que estão ali, até a sílica amostra, não chega a ser interferente. Mas vai depender de método para método. Mas sim, pode dar problema, com certeza. Um exemplo também clássico. Um exemplo clássico, Leandro, é da questão do diesel, da tração inalável do diesel, ou gravimetria, né? Também vai ter diferenças aí do articulado, certo? Ah, legal, Gabi. Isso, com certeza. Essa é uma dúvida que a gente sempre teve aqui na Analytics, né? Como que o pessoal faz a parte inalável do diesel, né? Se é feito uma análise só de gravimetria ou se é realmente feito um processo de extração do diesel ali no filtro e colocado no equipamento. Porque o que acontece? Igual a gente já vem falando desse tema, a CDH estipulou esse limite aí para a fração inalável e vapor, mas ela não estipula método. Então, até hoje, a gente não tem um método validado por essas agências, Sinaioche, Ouscha e etc., para a gente saber como fazer esse procedimento. Então, cada laboratório aí vai ter seu procedimento. Nós, na Analytics, nós não temos por causa que não tem esse método validado. Então, a gente não validou nenhum ainda, mas é a grande questão que a gente tem na cabeça, né, Gabi? Ah, beleza. Será que é feito com gravimetria? Então, tudo quanto é particular, que está no ambiente, é computado? Ou se é feita uma análise no laboratório também para fazer uma extração? Para mim, é um incógnito. Eu não tenho acesso aos laboratórios, mas quem contrata essa análise, acho que é uma pergunta muito interessante para perguntar. como que é feita a análise do diesel na fração e na água? Se você só pesa um K7 ou vocês colocam, fazem algum processo de extração, qual método que seguem, etc. Porque, para mim, realmente, eu não sei como que a turma faz aí. Ô, Leandro, eu exigero várias dúvidas, vários questionamentos, quer dizer, de que utilizar mostradores para, não específicos, assim, tem que ter um método maior específico que direciona para mostrar o que é e você utilizar outros mostradores para fazer alguma avaliação. Porque, muitas vezes, os agentes são coletados, conseguem ser, eles têm capacidade de ser retidos em outros mostradores, só que não tão confiável quanto em outros métodos, né? Muito igual no caso do diesel, porque do diesel, sim, você está utilizando um método que não é específico e que não, também, não tem nada se falando que vai conseguir reter toda a parte dele. porque tem parte volátil que vai escapar, então, será que você está considerando esse nisso aflação inalável? São os questionamentos que tem que ficar lá. Isso aí é muito bem levantado, Rodrigo, realmente, é um caso que todos têm que pensar porque o processo de validação de um método não é algo trivial, porque a gente tem que levar em consideração, por exemplo, estabilidade dessa amostra, isso que você falou, né? Vamos supor que a gente já validou que aquele amostrador tem a capacidade de reter esse particular, esse agente, mas por quanto tempo? Qual que é a taxa de perda desse agente? Será que isso é afetado por temperatura, umidade? São todas essas questões que têm que ser levadas em conta, igual você disse, a questão do diesel. Foi testado, será que? Ah, beleza, o filtro lá, XYZ, no IOM, ele é capaz de reter o diesel, mas tudo bem, depois de finalizada a coleta, qual que é a estabilidade dessa amostra? Quanto tempo eu vou levar para perder esse diesel que está ali? Por quê? Ele, se a gente está falando de fração inalável e vapor, que é parte do pressuposto que ele pode vaporizar, e não pode ser que seja uma vaporização relevante, então a gente tem que sempre pensar nessas questões e saber como que o procedimento é validado, porque senão até esse K7, esse filtro chegar no laboratório, ele pode ter sido perdido tudo que estava ali dentro, ou praticamente tudo, evaporado tudo, porque depende de quantos dias, a temperatura que ele vai chegar, etc. A gente tem que levar isso em consideração e isso é levado em consideração nos métodos das agências, não dá para a gente só chutar e falar ah, coleta nesse mostrador aí que boa, vai lá, vai lá, abraça o IOM e seja feliz, não é, tanto é que igual nos podcasts anteriores aí, a gente falou sobre a CGH, a CGH estabelece esses limites malucos aí, tem hora e não quer nem saber sobre a viabilidade técnica, comercial, financeira desse negócio, não quer saber se isso vai dar certo economicamente, então ela estabelece, não dá para a gente, o que não dá para a gente fazer é sair fazendo gambiarra para coletar a amostra, então assim, gambiarra que é o problema, então a gente tem que ter procedimentos validados, tem que ter protocolos de validação e tudo mais para que o resultado que a gente obtenha seja confiável e não simplesmente ah, inalável, coleta no IOM, pô, seria muito fácil, se fosse só um particular, beleza, mas a gente está falando ali de gotículas de um agente que tem uma pressão de vapor baixa, sim, mas ele tem uma possibilidade de evaporação, igual a água é um, ela tem uma pressão de vapor que ela não é muito alta, mas, tipo assim, se a gente ver, se a gente molhar um filtro aqui, deixar ele ensopado, se a gente deixar um, dois dias aqui, ele vai secar, pô, e será que quando está fazendo esse diesel aí com esse amostrado, com esse procedimento, esse diesel também não pode evaporar? E quanto tempo leva? Então, isso tem que ter validado, tem que estar no protocolo, para antes de sair fazendo qualquer coisa, né, e aí, para não ter erro na hora da avaliação. Importante o que você falou, porque às vezes, dá a impressão, o método, ele já vem mais ou menos pronto para a gente, né, a gente pega e já lê bonitinho o que você vai usar, a vazão que você vai usar, qual o filtro, como, e dá até a impressão que é algo tão simples, né, a gente não tem ideia de toda essa complexidade por trás, só nesse tempo em que a gente está aqui, a gente citou inúmeros fatores que vão influenciar nisso, um outro, até um outro ponto interessante também, é também, depois, depois que fez a coleta, né, ficou retido no filtro, tem que extrair, então, não pode só ficar muito retido, você não consegue extrair, você vai danificar a nota, então, é muito complexo, por isso que seguir os métodos e buscar fazer as coisas da melhor maneira possível e de acordo com o que é recomendado, é extremamente importante, não dá para tirar da nossa cabeça mesmo, Gabi, isso que você falou, foi tão legal, você me fez lembrar de uma coisa, né, lá, eu contador de história aí, Forrest Gump, vamos lá então, eu lembro quando eu fui para a Analytics a primeira vez, quando eu conheci o Andy, né, que é o nosso CIH lá, o diretor técnico do laboratório, e ele estava me explicando e algumas coisas sobre esses estubos e etc, e eu lembro que chegou um problema lá de um cliente que tinha feito uma coleta de um agente e um amostrador errado, não acontece só no Brasil, nos Estados Unidos também, as pessoas também coletam aqueles errados, e aí, eu perguntei para ele qual que tinha sido o amostrador, perguntei se tinha uma validação, etc, ele falou assim, Leandro, não tem nada para esse amostrador aqui, mas a minha experiência aqui, a gente já tentou validar, até às vezes colocar na varredura esses agentes tudo junto, mas esse negócio parece que é uma cola, depois que coleta com o carvão, ele coleta, coleta tão bem que não arranca, a gente já tentou colocar, mudar solvente, fazer vários procedimentos que o negócio não sai, aí, era um agente que quando eles conseguiam, parece que a taxa de sucesso deles era 2, 3%, 5%, sei lá, de recuperação que a gente chama, então, via que o negócio retia, mas nada arrancava o negócio, do negócio, então, é um ótimo, por exemplo, um filtro de carvão para essa substância é muito bom, porque ele vai absorver ali e nada arranca ele daquele lugar ali, então, mas para fazer análise, realmente, isso que você falou, é fundamental, não adianta nada você prender o negócio e depois você não conseguir soltar ele para fazer a análise, essa eu acho que é um pouquinho da diferença que a gente tem, da visão que as outras pessoas que não têm informação em análise, entendem como as análises fazem, a gente tem um pouquinho desse metido de dentro do laboratório, mas, são coisinhas bem técnicas, assim, mas que a gente explicando para o pessoal, eles começam a vislumbrar justamente isso, né, por que de ter vários tools, um, pode ser que o negócio passa para que por aquela resina, alguma coisa ali e não prende nada, ou pode ser que ele passe e prende e nada solta, e aí a gente vai analisar, pode ter o falso, falso, falso positivo, ou falso negativo, né, que, ah, não tem nada, mas, pô, na verdade, coletou muito, mas eu não consegui tirar, ou o contrário também, né, passou várias coisas ali, mas não coletou nada. É até bom se falar de validação, de outros tipos de métodos, porque é uma situação que é bem comum de ter, se tiver alguém que fazer uma avaliação em algum clube diferente e chegar no laboratório para avaliar, às vezes dá certo, né, porque às vezes tem uma outra possibilidade de fazer, isso é muito comum em cassetes, que usa filtros diferentes, porque existe, processos de trações diferentes, mas ao mesmo tempo que você faz isso, você pode perder algumas avaliações porque é específico, esses outros métodos você não, nem sempre vão conseguir fazer o que você deseja, o que é uma boa limitação, então assim, querendo ou não, às vezes você consegue mostrar, usar mostradores diferentes e dá certo, pode usar um mostrador maior, pode usar um mostrador de carvão, você pode usar de 400 por 200, mas, e vai dar certo para fazer a avaliação, mas você não sabe quanto tempo a mais você poderia fazer porque são necessários estudos que não tem, eu ainda não vi nenhum estudo de alguns agentes para situações diferentes, né. Sim, e fazendo um gancho nisso e com o que a Gabi falou, Rodrigo, é assim, é a mesma questão porque às vezes algumas pessoas têm a falsa impressão só de olhar assim, ah, o amostrador mesmo para ver esses N agentes, então quer dizer que eu posso coletar junto, não, porque isso que você falou faz sentido e juntando com o que a Gabi falou, a gente também, para a gente conseguir arrancar aquela substância do amostrador ali para a gente fazer análise, às vezes a gente vai ter que fazer usos dissolventes que são específicos, né, então para ter um melhor sucesso no processo de arrancar ele dali, então por isso que às vezes eu não consigo, por mais que o amostrador é o mesmo, eu não consigo fazer a análise dele junto, porque eu vou ter que usar um solvente diferente, porque o solvente de tal agente não consegue arrancar ele de lá, então esse é um processo por exemplo comum dos glicóis, né, vários glicóis aí, 2-butoxetanol, acetate a 2-butoxetanol, esses caras aí, o solvente utilizado para extrair eles do tubo de carvão é diferente de por exemplo do tolueno, chileno, zenexano, por isso que eles não tem compatibilidade de serem analisados juntos, porque eu preciso de um solvente um pouquinho mais diferente para eu ter uma melhor taxa de arrancamento dele lá, que a gente chama de recuperação de dessorção do agente da membrana ou de como ele é feito, né, então isso aí é muito interessante o pessoal fazer, prestar atenção que não é só olhar o amostrador e às vezes, igual você falou, o pessoal tem suporte mesmo, às vezes coleta lá um amostrador que é diferente e às vezes tem procedimentos validados para isso, mas quando não dá, às vezes vai perder a amostra e vai ter que escolher entre uns e outros e isso acontece até para metais, eu acho que é o tungstênio, eu acho que é o tungstênio, o sufadibar também, é, o tungstênio específico também, o tungstênio bem específico e o sufadibar. Porque são metais, o sufadibar tem a propriedade de que o bário, quer dizer, você tem que ter uma combinação de ácidos ali para fazer a análise um pouquinho diferente porque o sufadibar é muito insolúvel, então dependendo, se você colocar um ácido que tem sulfato, por exemplo, ácido sulfúrico, você vai dissolver os outros metais e vai formar um pó do bário, se estiver ali, então, na verdade, se você usar o ácido sulfúrico, você fica livre do bário, então ele não vai ser analisado, então ele tem que ser analisado para um procedimento diferente. E o tungstênio, por ser um metal, não sei nem qual que é o nome dessa propriedade dele, mas ele é muito inerte, vamos dizer assim, ele precisa de uma combinação, de um procedimento muito grande, de muitas ásias, várias etapas, para a gente conseguir colocar ele na solução, colocar ele no líquido, senão ele vai continuar um pozinho ali e não vai ser analisado. Então, esses cuidados a gente tem que ter e para não achar que a metal é tal, faz aí que é tudo compatível, não. Mesma coisa, a gente já falou aqui, análise de silício, tem um monte de gente que pede análise de silício, não faz o menor sentido, porque silício metálico vai ser muito difícil da gente encontrar aí no ambiente, você vai encontrar a fórmula mais comum que é o dióxido de silício, que é acídica, ela pode ser tanto amófrica quanto cristalina e para você conseguir colocar a sílica em solução, dentro de um líquido para ser analisado, cara, você precisa usar ácido fluorídrico, é o único ácido que é capaz de dissolver o vidro, por exemplo, só que isso aí você tem um problema também, o equipamento que faz a leitura tem várias partes de vidro, então você passando um ácido fluorídrico ali, você vai contaminar a sua amostra porque vai sair silício do vidro de N partes do equipamento, então tem tudo isso que a gente tem que pensar dessas pequenas compatibilidades, por isso que a gente já facilita lá no nosso diretório e coloca todas essas informações mastigadinhas para o pessoal saber o que é compatível e o que não é para não errar na hora de coletar a amostra. Eleandro, também tem mais um problema desses amostradores diferentes que é o limite de quantificação porque todos os métodos existem os limites que já estão estabelecidos, alguns agentes são bem limitantes por causa dos limites da CGH, então assim, você tem que fazer uma coleta bem no limite para poder ter um resultado que você vai conseguir comparar com os limites e utilizando com os amostradores diferentes como os amostradores maiores, você altera seus limites de quantificação e muitas vezes você acaba tendo um resultado que você não vai conseguir usar por causa disso. Exatamente, eu vejo algumas pessoas preocupadas, a saturação do tubo, às vezes vou usar o tubo 400 por 200 e tal, mas o que acontece? Se você estiver olhando para a substância que tem um limite de exposição muito baixo, você vai piorar o caso porque você vai aumentar o limite de quantificação porque você vai diluir mais amostras, então você pega o tubo de 400 por 200 e a gente tem o tubo de 100 por 50. A quantidade de solvente que a gente tem que usar para fazer a extração de um tubo de 400 por 200 é duas vezes maior do que o de 100 por 50. Logo, o meu limite de quantificação é duas vezes maior, isso é ruim, então você pega por exemplo benzeno que tem um limite de meio ppm, então você já pega um limite muito baixo. Se você utilizar técnicas que vão aumentar esse limite de quantificação como usar um tubo maior, você pode estar jogando contra você e às vezes você vai ter uma análise que era quantificável antes e ela não foi porque usou um tubo maior. E a mesma coisa alguns agentes que tiveram redução de limites e realmente isso que você falou faz muito sentido. O cromo é um exemplo, então a gente tem que usar sempre amostradores que nos permitam ter limite de quantificação suficiente alinhado com o método isso vai ser método volume de amostragem etc. para que pelo menos cubra seja menor que pelo menos a metade do limite de exposição ocupacional. Isso aí tem que estar a gente tem que ter esse cuidado internamente. Leandro, um outro caso especial que acontece também em alguns tipos de amostradores é aquela ideia do amostrador que já vem contaminado. Um amostrador que já pode ter um pouco do agente que você vai coletar. Um pouco sobre isso. Ah, tá. Então, tem alguns amostradores que são intrinsecamente contaminados. Então, você pega igual eu falei mais cedo aqui do sulfeto de hidrogênio. O amostrador que é utilizado para fazer essa análise é um tubo de carvão. Carvão é um material orgânico, madeira, madeira tem enxofre. Ou, consequentemente, ele já vai ter enxofre e já vai vir contaminado. Existem alguns amostradores, por exemplo, o Orbo 94, não me ajuda aí, gente, é o 94? O 92, agora eu fiquei na dor. Eu acho que é 94. É, o 94. O Orbo 94, que é o modelo, ele é um tubo de carvão com baixo teor de enxofre, justamente para essa análise de sulfeto de hidrogênio. Ah, eu posso utilizar o tubo normal da SKC ou 400 por 200 lá de carvão? Pode, só que, assim, a quantidade de enxofre que vai ter na sua amostra vai ser gigantesca. Então, esses aí, com certeza, eu falo, se você não faz branco de campo, por exemplo, de sulfeto de hidrogênio, todas as amostras suas vão ter sulfeto de hidrogênio, porque o tubo já vem contaminado por natureza. Então, é tubo de carvão e já vem enxofre. Outros, por exemplo, formaldeído, então, é um tubo com dinitrofenilhidrazina. A dinitrofenilhidrazina se decompõe formando o composto ali que contém formaldeído, a reação formaldeído de nitrofenilhidrazina. Então, se você pegar um tubinho, tirou ele lá do estoque, quebrar ele, na hora de fazer a análise, vai dar um pouquinho de formaldeído. Então, tem que ter esses cuidados e quando a gente fala de cassete, tratado, todo material refrigerado, é sempre importante a gente ter essa noção que pode ser que ele já venha com uma pequena contaminação porque ele já foi, como se diz assim, usado ou parte ali e já foi decomposto. Por exemplo, o ozônio. O ozônio, a gente tem o ozônio no ar. Então, se a gente deixar esse material exposto durante muito tempo ali, ele vai se reagindo. Então, ele tem uma contaminação porque parte do material que a gente colocou ali para reagir, ele já foi consumido. Então, ele pode te dar um falso positivo também. Então, esses cuidados que a gente tem que ter, mas os mais críticos que eu falo, é sulfeto de hidrogênio ou gás sulfídrico, pessoal, esse daí, você tem que tomar cuidado demais. O formaldeído também. E todos que tem, principalmente cassetes com filtros tratados, é importante a gente se tomar cuidado com esses agentes aí. Tem um outro caso também do ácido clorídrico, não é sobre contaminação, mas é a utilização mesmo do tipo de tubo, do tipo de filtro. Porque o método do NIOSH 7909, ele vai prever o filtro de quartos. Mas é comum ver em alguns laboratórios usando o fibra de vidro. E aí tem um problema também associado a isso, né? Ah, com certeza, Gabi. É um negócio assim que a gente não pode substituir as coisas sem entender o porquê, né? Então, quando a gente olha o método 7909, lá deixa bem claro, são dois filtros de quartos tratados com carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio, se eu não me engano aqui agora. então, o que que acontece? O ácido clorido, que é um gás, vai passar ali e reagir com carbonato e a gente vai ter ali o agente preso, né? Então, vai ter o cloreto de sódio, por exemplo, que vai ser o sólido que vai ser formado ali. E, logo, a análise que é feita lá é do íon cloreto. Por que que é utilizado o filtro de quartos? Antes de ter essa metodologia, o método que foi pensado para o cloreto de hidrogênio ou ácido clorido que era o 7903, que era um tubo de sílica gel, só que ele tinha uma especificação bem clara, era especialmente limpo. Especialmente, porque existem N tubos aí de sílica gel, mas esse aí que era o da SKC, o 2261003, ele é um tubo de sílica gel especialmente limpo. E a gente já teve até, acho que vocês dois não estavam nem aqui ainda, Douglas e Gabi, não sei se o Rodrigo estava, um cliente utilizou um tubo de sílica gel também e pediu para a gente fazer a análise. E a gente não fez, por quê? Não era um tubo especialmente limpo. E isso acontece, por que que tem que ser especialmente limpo? Tem que ter um procedimento de limpeza muito interessante, porque o cloreto, que é o CL-, ele é um ânion, que é uma substância que ele é encontrado em muitos materiais. Então ele pode ser um contaminante ou um falso positivo. Então a gente tem que ter um material que vai ser utilizado para captar o cloreto de hidrogênio que seja bem limpo, que tenha baixíssima concentração de cloreto. E vários sais utilizados em N indústrias têm cloreto. O cloreto está presente, é igual o cloreto de sódio, sal de cozinha, quantos compostos de cloreto aí existem. Então tem essa questão da limpeza. Então por isso esse tubo era muito mais caro. E essa é a razão também de o método sugerido, o método lá 7909 sugerindo o filtro do filtro de quartzo. É por isso, porque é um filtro que toma-se uma precaução, uma limpeza, etc. Diferente do filtro de fibra de vidro que ele é bem mais impuro, ele não é tão limpo em relação a essas substâncias. E aí tem outra questão, a diferença de preço. O filtro de quartzo eu falarei que é infinitamente mais caro do que o de fibra de vidro, porque o de fibra de vidro é barato demais. Eu acho que ele custa alguns centavos, alguma coisa assim. E quando a gente vai para o de quartzo, ele é bem mais caro. Ele é muito mais caro. Eu não estou com preço aqui agora, mas assim, deve ser... Eu falarei que é em torno de umas 10 vezes mais caro. Fácil. Olha, esse do cloreto, do sódio, parece engraçado. Fala que eu lembro na época da faculdade, tinha orientador, até a clésia mesmo que você falou antes, que a gente fazia um teste no chamas, a sensação atômica, que a gente estava fazendo essas avaliações de sódio, a gente fazia a curva, a gente pegava a água avelizada, a água bem limpa, colocava na mão e media a quantidade de sódio. Dava picos absurdos. Isso sim, já assim, contaminação do corpo. É muito fácil de contaminar. Para você ver, não precisa nem ser de ambiente, você tem que lembrar de como for manuseio e também já gera contaminação, por causa de algum desses agentes. Não, com certeza, a chama fica, não lembro, é amarelada, bem amarelada, por causa do sódio vermelho. Eu lembro da gente brincar, colocar isso na palma da mão mesmo, colocando na químicos, né gente, quem escuta a gente aqui é brincadeira idiotas de químicos no laboratório, mas é isso, só para ver a cor da chama mudar. Mas é realmente, então, essa razão, a gente tem que tomar muito cuidado porque às vezes, não sei, igual já me relataram, nos relataram clientes em que nos questionaram sobre esse método e falaram que estava sendo utilizado filtros de fibra de vidro ao invés de quartos. Então, isso aí é um cuidado que tem que ser tomado porque essa decisão é complicada e ainda mais porque ela envolve dinheiro porque realmente a diferença de preços entre esses fios de quartos e de fibra de vidro é gigantesca, é gigantesca e isso aí é uma decisão que às vezes você vai se comprometer porque a probabilidade de você encontrar um resultado positivo ao utilizar um outro material desse é muito maior. E também se falando de preço também é interessante nos filtros de papel quando são tratados os filtros de VPC de S, celulose porque tem que ter tratamento para fazer as avaliações específicas. Se não tiver você pode estar fazendo a avaliação que vai te dar um valor de baixo limite de codificação que seria um zero porque ele não coletou. Então tem que ter atenção também no tipo de filtro se o laboratório está te fornecendo os filtros corretos então cobra a validade desses filtros porque a diferença de preço é grande e pode ser que você esteja a beleza se você fez uma avaliação coletou deu resultado abaixo você acha que está ótimo enquanto na verdade é possível dar um valor muito acima porque senão coletou nova gente. E uma coisa que eu acho engraçada Rodrigo que às vezes eu escuto algumas pessoas falar e às vezes elas vão dizer ah eu não quero saber disso eu não quero saber qual mostrado está sendo usado esse é problema do laboratório eu queria deixar bem claro que não é problema do laboratório não porque tudo bem que o laboratório que tomou a decisão de fazer ou não fazer conforme método mas você que está nos ouvindo quando parte da decisão de comprar essa análise você é corresponsável também então assim vai você vai ser o primeiro chamado a explicar caso tenha um problema vai demorar vai demorar a chegar no laboratório lá então assim eu sei dessa responsabilidade mas se você sabe que o laboratório está fazendo um negócio errado e você está conivente com isso cuidado cuidado mesmo porque é aí que mora o perigo porque você vai estar ciente que está utilizando um negócio errado isso vale para a sílica também porque tem muito laboratório que não faz o método conforme o maior 7500 que é obrigatório utilizar um filtro de prata por amostra e agora eu não quero nem imaginar quanto é que esse filtro depois desse dólar quase 6 reais não vou nem especular que antes ele custava quase 80 reais agora já deve estar beirando 100 cada filtro desse então você pega 100 reais do filtro o K7 com filtro de PVC lembrando que o K7 segundo o fabricante não pode ser reutilizado então você vai juntando aí e tem laboratórios que cobram um valor mais barato que o filtro de prata para a sílica é a mesma coisa que acontece com empresas que cobram o preço da análise dos ácidos o mesmo preço da análise lá do tubo não tem como gente só o amostrador hoje é caríssimo então são questões que a gente tem que pensar e não ser tão conivente com isso então para não comprar gato para o lebre e depois ter que responder por uma decisão que não foi a melhor também tem um caso que é interessante que as avaliações são bem mais específicas que são quando são feitas de série tem mostragens que os tubos também diferem um do outro a ordem do tubo também é importante porque algumas reações entre eles então tem que tomar esse cuidado também do tipo dos amostradores para saber a ordem correta se está utilizando o mostrado correto também para fazer essa série e colocar uma coisa na frente do outro porque às vezes tem cassete às vezes tem tubo então depende da ordem que você coloca você vai cair toda a sua coleta não com certeza é isso aí acho que a gente vai ficando por aqui vamos determinar a hashtag do podcast e aí quem que vai falar dessa hashtag do podcast para quem assistiu até agora alguma coisa demonstradora vamos colocar então sei lá tubo de carvão filtro de quartzo é coelho por lab que você falou ah não mas vamos falar aquela casa do filtro de quartzo hashtag filtro de quartzo vamos ver quem está assistindo até agora comenta aí no youtube hashtag filtro de quartzo que é muito interessante a gente chegar a saber quem está até o final desse podcast aqui aprendendo com a gente exatamente nos acompanha aí nas redes sociais no deezer no podcast da apple nós estamos aí também no youtube no facebook digita no google HO fácil em cash que você vai encontrar e vai ver a nossa carinha aí agora na quarentena spotify também né no spotify também isso aí quem que vai finalizar hoje Gabi pode ser então até a próxima pessoal continue respirando bem aí e lavando as mãos sempre é aí pessoal abraço até a próxima até a próxima tchau